Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente ama um Brasil que seja dos brasileiros e não do Império Americano. E naquele momento em que os brasileiros mais lúcidos estão perplexos frente à facilidade do golpe, um grupo de jovens, quase todos ex-sargentos do Exército e alguns marinheiros, se reúnem e vêm para uma região inóspita como a Serra do Caparau, que até hoje é inóspita, tentando criar um gesto de rebeldia, dizendo, povo brasileiro, somos 14 apenas, mas o Brasil não está morto. É possível resistir, por mais forte que ele seja. Caparau acredita que representou a primeira resistência armada contra a regime militar. A população estava apavorada com a presença daqueles homens cabeludos, barbados. A gente se escondeu aí na beira do trilho do trem, estendemos uma linha, com metralhadora, com tudo, e ficamos ali esperando. E agora? Aproximamos do acampamento, madrugada muito fria, escura, ainda chovendo. E eu estava armado, eu estava com o fuzil na mão. Tudo bom agora, daqui para frente, é morte, né? Foi um período de sonhos, né? Que se acreditava que a utopia estava ali ao alcance da mão. Nós não teríamos sido dignos de nossa época se não tivesse feito aquela quixotada. Tem que fazer igual, chega lá, você chega lá e morre, acabou. Que depois que estava lá em cima, eu não sei por que carga d'água, eu nunca me arrependi disso. Eu acho que nós tentamos. Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui o terceiro mundo Pede a bênção e vai dormir Entre cascatas, palmeiras, araçás e bananeiras